Hello, dragões da internet, tudo bom com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Dragon. Se você gosta, dê esse lanceiro e dá três pulinhos, que é muito importante você exercitar. Beba água e deixa o like lá e cunzo, que é tão importante quanto essas coisas. E se inscreve aí que estamos quase chegando a 4 bilhões de serginhos. Ah, eu estou ansiosa. Quando chegarmos a 4 bilhões de serginhos, eu vou gravar um vídeo de... Denúncia, denúncia! Tempestade, nosso dragão de água sumiu, velho, sumiu, mano. Parece que no último vídeo eu tinha que colocar a dela num golden lace desses aqui, porque eu estava quebrando. Esse aqui estava batendo ela sem querer, né? Tadinho. Mas o bicho sumiu, velho, não está em lugar nenhum. Eu já revirei esse PC aqui procurando ter aqui uns golden lace com os bichos, mas nenhum deles é dragão. A mulher também não tem, só tem o do Ender Dragon aqui. Eu não sei o que aconteceu, galera. Eu não sei se eu soltei ali em algum lugar e eu não lembro. Acho que não, porque eu já olhei aqui também. O único lugar provável seria que já olhei e não está. Só essas safadinhas bonitinhas. Meu Deus. Olha que bela eu falar. Se você não ver o último vídeo, vai assistir. Mas enfim, depois a gente dá um jeito de reencontrar a tempestade. Nem que a gente pegue outro dragão e chame de tempestade. Quer dizer, nem que a gente recupere tempestade no corpo de outro dragão. É isso que eu quis dizer. Mas agora, eu juntei uma Zendero Pio e consegui aqui, ó, Dark Matter, pra gente fazer o que chamava. É Evertide? Esse negócio aqui, ó. Esse aqui pra parar a chuva. Eu vou fazer ele porque a chuva não tá legal, não. Eu não gosto muito de chuva assim, não. No Minecraft, não. Meu mundo é mais bonito sem chuva. Então é por isso, entendeu? Que eu vou fazer esse negócio agora para podermos trabalhar sem chuva. São seis. Eu acho que são seis. Tá, eu preciso encher com lava. Onde temos lava? Deve ter aqui na mina. Nossa, véi. Nossa, véi. Até hoje eu não arrumei essa mina. Não. Nossa, eu podia... Não! Tive uma ideia bacana pra fazer aqui, ó. Já que fica numa montanha, um buraco na montanha. Tive uma ideia. Mas eu não vou dar espalha, que é pra vocês virem assistir, tá? Eu sou carente. Por favor, me façam a culpa aí. Aqui tem uma lavenha. Ih, rapaz, estamos pobre de lava aqui nesse mundo, hein? Contrei a lava e foi o maior susto, meu irmãozinho. Quase tomei um banho de fanta laranja. Parece fanta laranja, não parei? Refrigerante de laranja. Quem ama refrigerante de laranja? Hum, que gostosinho o sabor. Bem quente e picante. Vamos pegar aqui. Vamos pegar a benha. Ai, gente, vamos fazer uns negócios logo. Sabe por quê? Porque hoje as coisas que eu quero fazer vai demorar 30 anos. Ah, deixa eu sair. Ah! Ah! Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, no! 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 Sai, ok. Tá tudo bem, Cheryl. Tudo bem. Sem pânico. Vem! Eu tentando arrumar EMC de todo jeito e eu aposto que esses baús estão cheios de coisa. Isso aqui não tem EMC, mas tudo isso aqui tem, mano. Ah, até que não é tanta coisa assim. Mas tem muita coisa! Nossa, velho. Eu vou botar isso aqui pra gerar EMC de uma vez. Muito que bem. Gente, se isso aqui não funcionar, nem sei. Eu desisto do Minecraft pra sempre. Vamos lá. Só quero tirar a chuva porque eu não aguento mais ver essa chuva. Minha frente. Com licença, senhor. Poderia sair. Obrigada. E a gente vai e bota... Acho que nem precisa colocar. Vamos ver. Clicando. Não precisa ser. Clicando e... Oh, my gosh! 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 Ai, gente, que lindo que é o meu mundo. Gente, o Minecraft Dragons é beautiful. That's beautiful. Bonito demais. Quanto tempo eu não vi ele assim, com o tempo limpo. Beautiful, ok. Mas agora vamos que nós temos muitas coisas para fazer. Ah, isso aqui tem EMC, menina. Deixa eu ver se eu não vou perder, não. Tá aqui. Show! Deixa aí guardado. Isso aqui não tem EMC. Deixa eu guardar esse trem aqui. E vamos partir para a nossa jornada à procura de... Nem falei para vocês, né? É o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, o seguinte, o seguinte. Para conseguirmos o Dragão Tempestade. No último episódio, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Como eu já disse. Vocês me falaram que o Tridente tem um encantamento que a gente joga o Tridente no bicho. Eu achei isso terrível. Isso machuca ele, né? Mas, enfim. A gente taca o Tridente no bicho e esse Tridente tem um encantamento que é o Channeling. Que é um encantamento que atrai raios para o bicho. E é disso que a gente precisa. Que um raio atinja o dragão de água ou atinja o ovo de água. Tá, beleza. Eu adicionei aqui o mod, que é o Future MC. É Future Minecraft. Enfim. Ele adiciona coisas do futuro aqui. Então, como a gente está na versão 1.12.2, ele adicionou aqui as coisas da 1.13, que é a atualização aquática, onde tem o Tridente e o encantamento. Que é o Channeling. Cadê ele? Gente, cadê o Channeling? É o que eu mais preciso nesse mundo. Aqui, ó. Para a gente conseguir o Tridente, é matando Elder Guardian. Beleza. A gente tem que ir atrás de Elder Guardian para matá-los até conseguir um Tridente. Porque esse encantamento só dá para colocar no Tridente. Só funciona com o Tridente. Eu já testei aqui e, realmente, uma tristeza. Depois, a gente tem que ter sorte para conseguir o Channeling. Ok, porque eu tenho muito XP. E lá no The End também tem muito XP no reservatório. E a gente também precisa, né, que já que a Tempestade sumiu, que viraria o Dragão Tempestade, a gente precisa de outro Dragão Aquático. Porque eu não vou fazer isso com a Boana, no caso. Então, a gente vai achar outro ovo de Dragão Aquático. Inclusive, acho que eu vou transformar o ovo em vez do bicho, porque jogar um Tridente no bicho, eu acho que é muita crueldade. Mano, esse cacto gigante ficou muito bonitinho, gente. Olha, que coisa, uma brudinha. Ai, que fofo. Mas vamos lá, galera. Estou pronta. Mas eu pensei uma coisa. O ovo de Dragão de Água, pelas minhas viagens por aí, tentando achar esse bem de descoração aqui da Hydra, eu achei que é mais fácil encontrar esse ovo em pântano. Então, eu acho bom a gente levar um Nature Compass desse aqui, para a gente ir para os pântanos e tentar achar esse ovo mais fácil. Daí, a gente vem aqui em Swamp. Daí, a gente procura a Swamp. Deixa eu ver, Swamp Lente. Vamos lá, Start, Search e Teleporte. Vamos ver se a gente encontra ovos de Dragão de Água por aqui. Normalmente, fica numa ilhazinha bonitinha. Vamos lá, galera da internet. Reza aí, galera da internet. Vamos conseguir. Mano, o sapinho, velho. Eu vou levar esse sapo, ele tá bonitinho. Meu Deus, aqui tem logo dois. Eu vou levar dois. Ele não parece um sapo, mas é muito bonitinho esse bicho. Ainda bem que eu trouxe Golden Lachos. Mas qualquer coisa é só eu pegar aqui também. Aqui, mano, 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 mano. Uou, isso foi muito fácil. Um ovo de Dragão de Água. Tem coisa aqui pra nós. Olha, menina. Será que tem coisa aqui pra nós? Olha, eu tô pegando tudo. Passando o rodo. Ai, uma lesbinha bonitinha que vai comigo também. Quero nem saber. Mano, isso foi mais rápido do que eu pensava. Já temos óculos estilosos. E o Dragão de Água. Ok, agora precisamos encontrar outro templo do oceano. Porque a gente já encontrou um. Eu já assassinei os pobrezinhos dos Elder Guardians que tinham lá. Se bem que eu acho que talvez tenham sobrado alguns, na verdade. Será que eu fiz? Ai, eu fiz o waypoint lá. Vamos pra lá, galera. Vamos pra lá. E vamos ver se a gente consegue o tridente. Ai, e aí? E aí? Mano, por que eu não tô com respiração aquária? Ai, socorro. Socorro. Eu não tenho. Socorro, socorro. Eu não tenho espiração aquática aqui, não. Meu Deus do céu. Acho que eu vou tentar conseguir. Eu tô com muito XP mesmo. Vamos lá pra casa. Eu não tô só com esse XP aqui, não, galera. Lá no D. A gente tá cheio de XP dos estrupis dos Endermen. Esse lugar precisa de uma reforma urgente. Vamos colocar no capacete. Vamos pegar com os lápis. Isso deve dar. Vamos lá. Vamos torcer pra vir logo uma respiração. Não, não. Flash Protect. Será que eu pego isso aqui? Vou pegar um livro. E aí? Não. 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 Apenas não. Ai, gente. Vou pegar Read. Pra que serve esse encantamento horrível? Vocês viram que o livro encantado tem um montão de EMC? Muito velho. Vamos saber disso. Vou colocar o capacete direto. Rebounding. Eu tava com a esperança de que viesse uma respiraçãozinha. Não foi dessa vez. Vamos continuar tentando. Gareira. Não é respiração, mas é Infinity. Isso aqui é muito bom pra colocar no arco, menina. Até logo 64 livros. Vamos e vamos. Vai que a gente consegue um channeling aqui, hein? A gente vai precisar disso depois. De qualquer forma. Já vamos ir tentando. Loyalty. Isso aqui é do mod, ó. Da versão 1.13. Hum. Mas podia ter vindo o channeling, né? Mas vamos continuar tentando. Se veio um, pode vir os outros. Oh, respiração. Respiração, galerinha da internet. Mas já que eu já tô aqui, deixa eu tentar só mais um pouquinho. O channeling. É, gastei bastante XP e não veio nenhum channeling, não. Mas tem esse tal de capturing, dois. Tem um monte de encantamento aqui que eu não faço ideia pra que quiser. Oh, esse daqui veio com a expiração. Capturing. Ok, ok. Tem um monte de encantamento que eu não faço ideia pra que que serve, mas eu gostei. Ok, nenhum desses seria channeling. A gente tenta direto o nutridente. Deve ter mais chance. Olha o tanto de encantamento que eu consegui. Tem uns muito da hora. Ai, eu coloquei o que eu preciso aqui. Respiration. Aqui, vamos pra casa pra encantar isso aqui com respiração. Respiration 3. E o Enfio foi de base. Respiration 3. Tchau, óculos. Partiu, querido. Tempo oceânico. Tá, que eu não vi nenhum bicho. Mas vamos lá, fé. Nossa, eu achei que a água ia ficar clarinha do jeito que tava ali, vendo lá de cima. Mano, por que que eu não tô respirando se eu tô com respiration? Não sei. Por que que essas bolinhas tão descendo? Me explica. Uai, o que que é isso aqui? Isso aqui é um estrupício? Ah, não. É um peixinho da 1.13. Olha que eu vou feio. Ih, mano. Eu acho que os Elder Guardian não tá aqui mais não, véi. Era só o que me faltava. Vou ter que achar outro tempo mesmo, galera. O Elder Guardian é só um em cada tempo. A gente vai ter que ir pra outro tempo, véi. Só tem esses Guardian Xoxo aí. E o Tridente só dropa de Elder Guardian mesmo. Aparentemente, como a tem um zun. E nada. Nada desses Guardian dropa. Então, vambora. Ai, eu tava confundindo o encantamento, né? Respiração só ajuda a aumentar o seu tempo de respiração aquática. Mas não te deixa respirando debaixo da água pra sempre. Ai, que susto. Ai, eu joguei a minha espada. Não. Onde que eu joguei? Meu Deus. Eu não acredito que eu fiz isso. Mano, quem que botou esse bicho na minha frente? Ai. Cadê a minha espada? Ela afundou, né? Eu tô aqui atrás dela. Vou morrer. Cara, minha espada. Isso aqui é minha espada. Minha espada, achei. Meu Deus do céu, que susto. Parece que o bicho não me viu. Vou sair daqui antes que ele me veja. Porque eu não quero mexer com esse bicho agora, não. Sai fora. Meu Deus do céu. Meu coração gelou. Alerta, alerta, galera da internet. Isso aqui é outro. Deixa eu até confirmar. Sim, realmente é outro. Matiando aqui que nem tava carregado. Aqui nós vamos conseguir um Elder Guardian. Torcer pra ele dropar. Sai daqui que eu não quero lidar com você, não. Mano, é sereia. Ah, é um monte de bicho, tá ligado? E o Elder Guardian... Ah, que susto. É muito bicho, susto, tá doido. Sai daqui. Que susto, bicho. Bicho feio. Eu devia ter saído com tapa-ouvido. Chatas. Chato! Motor chatas, motor chatas. Não dá pra ir um pouco mais rápido, não? Me deixe passar. Já tamo dentro, galera da internet. Agora é só, né? De distorcer pra achar o estupidão do Edward. Galera, achei o estrupício. Morre! Morreu. Morreu, morreu. Tridente! Tridente! Yes! Yes! Toca aqui, galera da internet. Conseguimos o tridente. Agora só precisamos do encantamento. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Não vamos perder tempo. Vamos direto pra casa. Olha o que a mamãe conseguiu. Olha isso que é beautiful. Na versão .12.2. Ah, tem um tridente, velho. Olha que doido e tal. Eu queria tacar ele, mas eu tô com medo de perder ele. Ele tem MC? Não. Não. Devia ter, né? Devia ter. Eu acho que devia ter. Será que eu coloco? Vou colocar. Com licença, galera da internet. Mas acho que tem que ser, tipo, muita MC. Uns 5 mil? Uns 5 mil tá bom, né, galera da internet? E agora reload EMC. E foi? Foi, 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 foi. 5 mil. 5 mil. Vamos ver quanto tem uma espada de... 16 mil. Tá. Vamos colocar 20. Pronto, 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 pronto. Agora tá com 20 mil de EMC. Eu acho justo. E vamos conseguir o encantamento, né? Pra isso a gente precisa de mais XP. Então vamos lá pro The End. Bastante EMC. Quer dizer, XP. Vou pegar todo esse XP. Ai, meu Deus do céu. Tocha, que tocha chata. Mano, eu achei que era mais. Mas é o que temos. Tá bom. Partiu. Vocês estão prontos, galera da internet? Agora é só torcer muito pra vir o channeling. Loyalty. Ai, mano. O esquema de abre e fechar o mine não funciona, mas... Será que eu pego isso? Acho que o que vou pegar é livro. Ai, galera. Eu acho que vai ser muito mais difícil vir no livro. Ah, com a affinity. Bom. Ah, não. O XP. Hipchide. Não. Preciso de mais XP. Galerinha da internet. Channeling. Channeling. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu não acredito que isso tá acontecendo. We are the champions. My friend. Pamela. Mano, 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 mano. 30 bilhões de anos depois conseguimos o channeling. Guarda aqui. Estadinha da minha... Nem coube no baú tanto de cadavento que eu tô. Agora é o seguinte, pra funcionar, cair o raio, tem que tá chovendo. Mas isso é muito fácil para nós, não é mesmo? É só a gente pegar esse Evertide aqui e... Tá, a gente tem aqui o ovo. Vamos fazer isso logo, sem enrolação, porque eu tô muito ansiosa, velho. Tem que tá, na verdade, caindo uma tempestade, mano. Não só chovendo. Eu acho que tá caindo uma tempestade, né? Eu espero que sim. Aí a gente pega esse... Eu tô com medo de estragar o ovo. E taca e... Funcionou! 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 O ovo transformou num ovo de tempestade. Mas pera, será que eu tenho que tirar ele daqui? O que eu dou pra ele recuperar a vida? Tá recuperando? Não, não. Eu preciso dar peixe, peixe, peixe. Será que ele choca aqui mesmo? Mano, eu coloquei na terra e eu nem pensei. Ele pode se transformar em outro tipo de dragão. Ele não tá recuperando a vida. Agora a gente espera? Vamos esperar, né? Do jeito que tá aqui mesmo. Mano, é o dragão de tempestade. Se você duvida, se liga só. Storm. Tá ligada no ovo aqui, ó? É o mesmo. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Se a gente fosse fazer isso sem nenhum outro mod, ia ser quase impossível, galerinha. Né, Kennedy? Quase impossível. Então, pra quem quiser aí, ó, eu adicionei o Future MC. Foi esse mod aqui. Inclusive, tô com um monte de coisa bacana agora. Tipo, essa lanterna que eu adoro. Massa. Yes! Mano, a gente tem netherite. Detherite. Que duro, velho. Agora a gente tem abelha também. A gente tem abelha. Ai, que duro. Ela só tá aboneteia. Vamos, dragão. Agora é só esperar 30 milhões de anos, galera. Galera, eu tô aqui até fazendo um pedido de um lanchão pra comemorar isso aqui, velho. Eu nem acredito, mano. O ovo não transformou, ele continua sendo de tempestade, então vai dar tudo certo. E eu fiz aqui um fortezinho, porque esses bichos são espuletas, costumam nascer e sair correndo, né? E não tem como correr, não. Ai, tô ansiosa. Vem logo, bicho. Galera, eu vou aproveitar esse tanulho. O que que aconteceu no lugar? O que que aconteceu no lugar? Os dentes, os outros bichos. Tá pegando fogo, bicho. Aconteceu nada com ele. O Creeper vira aquele Creeper coisado, né? Charged Creeper. É. Uou, um Charged Creeper. Que doido, velho. Nossa, Verose, que doido. Até que não teve tanta emoção assim, não. Eu ia esperar fibropar essa cabeça. Que doido. Muito doido. Dois mil anos depois. Falta pouco, galera. Falta pouco, galera. Já tá bom, né? Já tá transformado. É o que importa. Vai, neném, nasce. Vai nascer, neném. Neném! Ele nasceu! Ah, que susto. Ainda bem que é fácil de achar ele. Cadê? Não, é tudo agora. É trovão, é sei lá, tocando. Calma aí. Mano do céu. Consegui prender. Vocês viram que lindo? Ai, gente, ele é lindo. Peraí que eu não quero mais chuva, não. Gente, ele é muito lindo, meu filho. É uma menina. Tiaro, mas e a outra tempestade? Que era a água. Então, gente, vai se transformar em outra água. Que não vai ser tempestade. Que essa aqui é a tempestade. Se bem que, ó. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode acreditar que a tempestade sumiu para reencarnar aqui. Não é uma excelente ideia. Olha seus irmãos, olha. Olha. Eu acho que esse lugar aqui é perfeito para ela. Com licença, seus. Agora você tem uma irmã. A sua irmã. Para o meu do céu, o bicho. Eu esqueci que eu tenho que... Ai, meu Deus. Vem cá. Eu tenho que pegar o apito, que senão esses tropistas não ficam quietos. Ok, ok. Bicho. Mano, ele é muito doido, velho. Será que ele já é meu? Eu não sei. Sit. Ok, agora sim. Agora esse estropista ficou quieto. Ai, ele é tão lindo. Oh my gosh. Storm Dragon. Quer saber? Eu vou chamar ela de Storm. Em homenagem à filha da Kajene. Que é bonitinha demais. Vou nomear agora. A fêmea é branquinha e o macho... Eu acho que ele é preto. Nossa, mano. É lindo. Eu quero ter os pares de todos os dragões possíveis. Ai, olha que linda ela aqui dentro. Olha. Ai, olha a cauda dela. Ai, ela é toda linda, sabe? Vamos lá. Storm. Nomeei. Storm. Oh my gosh. Come, filha. Pra ela crescer agora é só a gente deixar ela solta, né? Mas não aqui. Vamos deixar ela fora. Os outros dragões já cresceram. Tá todo mundo grande. E é isso, galera. Eu acho que eu já completei a minha coleção de dragões do Dragon Mount. Ela é tão pititica, tão bonitinha. É só deixar ela aí que ela vai crescer e ficar do tamanho dos irmãos. Aqui os outros, ó. Já cresceram até o infinito. Olha que bonita, olha. Ela tem um desenho bonitinho. E esse aqui é um zumbi. Muito da hora, mano. Muito bonito. Gal, eu nem acredito, mano. A gente conseguiu. Agora eu quero o macho também. De todos os dragões também. Porque eles diferenciam. Macho e fêmea, eles têm as cores diferentes. Então eu quero ter todos. Vamos conseguir. Quando tá pequenininho, que é bom. Dá pra pegar aqui no ombrienho. Hum, coisa linda. É isso, galerinha da internet. O vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o like. Lá é pro ozô. A Storm tá pedindo. Olha os olhinhos dela. Foi o mais lindo. E até a próxima. Beijo na testa. Vamos. Tchau, pessoal.